Leonardo Moura, tenta chegar na telinha de fundo, faz o cruzamento, olha o Hernani! Gol! Do Flamengo! E é do Brocador! E é de Hernani! E aí, Léo Moura, no último esforço, gol de Atileno, gol de centroavante, de canhota, para mandar para o fundo da rede do Bahia! E aí, para reverenciar o Jaime de Almeida, depois de ouvir o coro de burro, burro, é para você, professor! Dois para o Flamengo, um para o Bahia! Aí na frente o Flamengo, Léo Moura, arrumou um fôlego num feio de ondas!